Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um unboxing de Pokémon TCG aqui no Agora Joga. Eu sou o Pokiri e se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e faça parte desta comunidade que está crescendo a cada dia mais. Galera, e hoje nós vamos abrir o deck Retalhador de Onda. Sim galera, este deck sensacional com destaque para este Greninja sensacional. Um deck do tipo água e do tipo grama galera. Este deck aqui, ele também é da coleção Turbo Colisão. Na semana passada a gente abriu o Olho Elétrico, então se você não viu, está aparecendo algum card por aqui. Então hoje nós vamos abrir este carinha aqui que a gente já fez gameplay com ele e tudo mais. Estão links aparecendo nos cards aqui galera, das gameplays que a gente já fez com este deck. Inclusive o desafio temático que a gente jogou contra o Tio Sam. Então, chega de falar e bora abrir este deck que nós compramos na Academia de Jogos. Link na descrição. Já estou aqui então com a nossa faca sensacional. E olha só quem está aqui marcando presença. Sim galera, nosso querido Dolinho Rue Rue BR. Olha aí, está aí o nosso Dolinho alado sensacional. Dolinho meio Karate Kid com Rue BR e tudo mais. Então galera, eu vou meter a faca aqui já e vamos abrir este trem. Esta faca aqui é melhor que a outra grandona que a gente tinha, viu? Dá para abrir direitinho, mas agora eu não mostro para vocês aí embaixo, porque aqui embaixo está meio apertadinho. Então eu já mostro aqui em cima mesmo. Olha só, já está aberto aqui, ó. Abriu, xeré, pronto. Agora é só puxar tudo aqui, beleza? E aí a gente já vem aqui para o Dolinho. Seu Dolinho, dá licença para a gente, viu senhor? Estamos aqui agora com o nosso deck do Greninja, o Retalhador de Ondas. A moeda também sensacional dessa coleção, Gaia dos Vermelhos agora. É um shine, rapaz. É um shine, olha aí. Vamos abrir aqui e ver o que nós vamos encontrar dentro deste deck temático que sempre vem com tudo que você precisa para começar a jogar e aprender a jogar e desafiar os seus amigos. Temos aqui os marcadores de dano e os marcadores de condição especial. Também temos o nosso playmatch bonitão. Insisto em dizer em todos os vídeos, galera. Este playmatch para você que quer aprender a jogar, ele tem tudo que você precisa para aprender a jogar. Está aqui, ó. Energias. Tem aqui explicando as cartas. Olha só que bacana. Ele explica as cartas, como funcionam. Tem aqui falando tudo, ó. Cartas de treinador. Explica direitinho para você que quer aprender a jogar, como funcionam os turnos, como você vence o jogo. Enfim, tudo que você precisa saber está aqui, ó. Aprenda a jogar jogos de Pokémon, ganha prêmios super legais, batalhe contra outros jogadores. Muito bacana. Temos aqui também o panfletinho banner da coleção Turbo Colisão. Então, para você colecionador que gosta de manter as suas cartas sobre controle, anotação de todas as suas cartas ali no papel, está aqui, ó. Você pode manter as suas cartas todas, o controle das suas cartas aqui, com todas as cartas da coleção Turbo Colisão, que é este deck que nós estamos abrindo. A qual este deck faz parte, né? Temos aqui a nossa moeda bonitona. Muito bonita mesmo essa moeda, olha aí. Show de bola, galera. Muito bonita essa moeda. Ó, o Ruezinho ali está pirando na moeda. É, você quer comer a moeda, rapaz? Quer comer a moeda aí, ó. O rapaz está pirando na moeda ali. Temos aqui, ó. O Rue só vai pirando nas cartas aí, galera. Olha o Rue ali, olha. Só vai pirando nas cartas. Temos aqui a caixinha do nosso deck com destaque para o Greninja. Mais uma caixa muito bonita. Olha só, dei uma focada aí para eu melhorar para vocês. Olha só essa caixa Retalhador de Ondas. Muito legal, deixá-la aqui no cantinho. O código para a gente desbloquear esse deck no Pokémon TCG Online também. Muito bacana, deixei ele aqui. E para começar, a gente já tem a nossa primeira carta. A carta do Greninja, bonitão, olha só. Temos aqui o Greninja com 130 de HP, o ataque Costura Sombria e o Corte de Luar. E a carta até caiu, desmaiou. Foi o Rue ali que puxou ela para ele. Então, galera, vamos abrir o deck. Vamos dar uma olhada nas cartas. Sim, vamos dar uma olhada nas cartas, seu Felipe. Está aqui o nosso deck, bonitão. Já começando com a energia de água ali, ó. Sensacional. Vamos abrir aqui, então. E vamos dividir na metade. Olha só. Tuque, pronto. Deixa a metade aqui, a metade a gente vai olhar. E temos algumas energias de água para começar. Temos um Cricatune com o ataque agudo e o ataque talho. Temos uma grande bola. Um Froak com o ataque bolha. Uma poção. Mais energias. Um Liligante com o ataque choradeira e o retalho de folhas. Bem legal. Um Beilif com pancada corporal e o chicote de vinha. Um Cricketot com o pressentimento de inseto. Isso é bom para você se alimentar, né, jovem? Temos um Psyda aqui, bonitão, com o ataque estouro. Um Elixir máximo, veja seis cards em cima do seu baralho. E ligue um card de energia básica ao encontrar um Pokémon básico no seu banco. Embaralho os demais cards. Temos um Cloister, olha aí, bonitão, com agarramento súbito e o ataque surfar. Energia de grama. Carta do professor. Uma Chicorita com o ataque investida e o ataque borrão. Mais energias aqui. Um Slowpoke com cabeçada e o encanto de cauda. Mais um Froak, bonitão. Olha a nossa cinta de luta furiosa aqui, ó. O Pokémon básico a qual este card está ligado recebe 40 a mais de GPS e os seus ataques causam 10 de danos adicionais ao Pokémon ativo do seu oponente. Muito legal, a gente o costuma usar bastante. Temos aqui mais energia. Um Petilil com o Aromaterapia. Nosso Tcherno, querido Tcherno. Olha esse Slowking, galera. Com Lampejo Real. Uma vez durante a sua vez de jogar, você pode jogar uma moeda. Se sair cara, movam uma energia do Pokémon ativo do seu adversário para um dos Pokémons do banco dele. Bem estratégico. Conta um pouquinho com a sorte, mas é bem bacana. E ele também tem o Carga Psíquica, que causa 40 de dano. E temos aqui uma Shauna para terminar. Vamos para a outra metade, então. Começando com ele, Frogadire, bonitão, preparado para receber o nosso Greninja. Temos energia de água, um Corsola com o Canhão de Espinhos e o Gema Poderosa. Outro Criquetune, bonitinho. Olha o Psyda aqui aí de novo. Energia. Outro Greninja, galera. Só que esse Greninja aqui, ele não é todo brilhoso igual aquele lá, mas é bonito também. Temos um Sheldr. O Sheldr, nós lemos o ataque do Sheldr? Não, Felipe, não lemos. Ele tem o Concha Navalha, galera. Olha aí, Concha Navalha do Sheldr. Um Wally bonitinho, faz muita diferença nesse deck. Temos aqui energia, um Bailiff com pancada corporal e o chicote de vinha. Carta do Professor, mais energia. Outro Criquetote bonitinho, mais um Froak. Olha o Petlil aí de novo, rapaz. Energia, Slowpoke. Determinação da Misty. Descarte um card de sua mão. Se fizer isso, olhe os oito cards de cima do seu baralho. E coloque um deles em sua mão. E seguindo em baralho os demais cards. 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 Temos aqui uma Chicorita bonitinha. Energia. Tierno. Um Cloister bonitão, que a gente já deu uma olhada. Temos aqui mais energia. Outro Sheldr. Olha o Goldunk aqui, galera, com descarrilhar e o Hidroborrifada. Mais um Frogadire, dá pra gente montar dois. Greninja bonitão, olha só. Show de bola. Energias, poção. E pra finalizar, a gente tem aqui um Corsola com canhão de espinhos e o Gema Poderosa. Galera, pra saber decklist deste deck aqui, bonitinha, com todos os pokémons e tudo mais, está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, por favor. Me siga nas redes sociais, galera. Vamos lá fazer aquela bagunça no Twitter. E você também acompanhar alguns vídeos ao longo do dia aí no Snapchat. Está aparecendo em algum lugar por aqui, beleza? Então, pessoal, se você quiser ver vídeo deste deck jogando, os links estão aqui nos cards. É só você procurar por aqui, beleza? Então é isso, galera. Até a próxima semana. Até a próxima semana... Não, rapaz. Amanhã tem live, 8h30 da noite. Não vai esquecer. Até amanhã na live. Um grande abraço e... Falou! Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.